Nada irá tomar o teu lugar Em meu coração, em tua presença Eu sou envolvido pelo amor Que tem moldado o meu viver A tua semelhança, em tua presença É onde eu posso me transformar O teu imenso amor Em tua presença Me transformar O teu imenso amor Em tua presença Nada irá tomar o teu lugar Em meu coração, em tua presença Eu sou envolvido pelo amor Que tem moldado o meu viver A tua semelhança, em tua presença É onde eu posso me transformar O teu imenso amor Em tua presença Me transformar O teu imenso amor Em tua presença Em tua presença Com graça e perdão Deus o meu coração Mesmo quando fraco eu sou Mesmo quando fraco eu sou Mas quando eu te buscar Sei Senhor tu virás Pra sempre me transformar Pra sempre me transformar Pra sempre me transformar Por teu imenso amor Por teu imenso amor Em tua presença Me transformar Ei, 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 ei Teu imenso amor Em tua presença Me transformar Pelo teu amor Em tua presença Eu confio em ti Eu confio em ti Eu descanso em ti Tuas promessas Tuas promessas Se cumprirão Eu espero em ti Eu me alegro em ti Eu me alegro em ti Os teus planos Jamais se frustrarão Tu és fiel Confiar Confiar Entregar-me A ti Descansar Crer No teu agir Tua palavra Tua palavra Jamais falhará Tu és fiel E pra sempre serás Mesmo quando Os meus olhos Não podem ver Sei que estás agindo Em meu viver Eu confio em ti Eu confio em ti Eu descanso em ti Tuas promessas Se cumprirão Eu confio em ti Eu descanso em ti Tuas promessas Se cumprirão Eu espero em ti Jamais se frustrarão Jamais se frustrarão Tu és fiel Tu és fiel Confiar Confiar Entregar-me a ti Entregar-me a ti Descansar Crer no teu agir Tua palavra Jamais falhará Tu és fiel Tu és fiel E pra sempre serás Mesmo quando Os meus olhos Não podem ver Sei que estás agindo Em meu viver Eu confio em ti Eu descanso em ti Tuas promessas Se cumprirão Eu descanso em ti Eu espero em ti Eu me alegro em ti Eu me alegro em ti Os teus planos Jamais se frustrarão Eu confio em Ti, eu descanso em Ti Tuas promessas se cumprirão Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti Os Teus planos jamais te frustrarão Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Jesus Pensei que tudo pode, Senhor E que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado Por isso nós descansamos em Ti Tu és fiel Lindo Senhor, Mestre Oleiro Eu sei que tens a minha vida em Tuas mãos Moldando-me com Tua perfeição Chama-me para Tua presença Guia-me com o Teu Espírito Tu ensina-me como viver para Ti Estou cativado por Teu chamado Eis-me aqui Ao Teu lado eu quero estar Guia-me, Senhor Toma-me Molda-me Usa-me Usa-me Enche-me Minha vida entrego a Ti Oleiro Lindo Senhor Mestre Oleiro Lindo Senhor Eu sei que tens a minha vida em Tuas mãos Moldando-me com Tua perfeição Chama-me com Tua presença Chama-me para Tua presença Guia-me com o Teu Espírito Ensina-me Vamos viver para Ti Estou cativado por Teu chamado Eis-me aqui Ao Teu lado eu quero estar Guia-me, Senhor Toma-me Molda-me Usa-me Enche-me Minha vida entrego a Ti Oleiro Bendito aquele dia, ó Deus Do meu encontro contigo Do Teu chamado em Minha vida Senhor Obrigado, Jesus Obrigado Estou cativado Por Teu chamado Eis-me aqui Ao Teu lado eu quero estar Guia-me Guia-me Guia-me, Senhor Toma-me Molda-me Usa-me Enche-me Minha vida entrego a Ti Oleiro Oleiro Chama-me Chama-me Guia-me Ensina-me Acompanha-me Minha vida entrego a Ti Oleiro Oh, Leiro Oleiro O meu filho entrego a Ti Juntar em Minha Deus Sim, Senhor Jesus Amado Deus Todo o meu louvor E adoração Aleluia Louvado seja o Teu nome, Senhor Te adoramos, Pai Te adoramos, Senhor Te adoramos Bendito é o Teu nome Bendito é o Teu nome Eis-me aqui Amém Bendito é o Teu nome Música Meu Cristo, meu Mestre, Cordeiro, Perfeito, Bondoso, Eterno, Tão doce, Tão puro, Filho de Deus, meu Salvador, a vida em mim, maior amor, o resplendor da glória de Deus. Meu Senhor, eu a Ti exalto, Te amo, meu Cristo, Te amo, com todo o meu ser, Te adoro. Cordeiro Emmanuel, Messias de Deus, Jesus. Música 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 Jesus, o Teu amor achei Como um tesouro que busquei A Ti eu sempre cantarei Tu és tão lindo E Tua face eu vim buscar Tu és tão lindo E aos Teus pés Desejo Te adorar Jesus, de todo o coração Te ofereço esta canção Outra razão não é, Senhor Jesus, o Teu amor achei Como um tesouro que busquei A Ti eu sempre cantarei Tu és tão lindo E Tua face eu vim buscar Tu és tão lindo E aos Teus pés Desejo Te adorar Desejo Te adorar Jesus, Jesus, Jesus Tua face eu vim buscar E aos Teus pés E aos Teus pés Desejo Teo face eu vim buscar E aos Teus pés Teus pés A Ti eu sempre cantarei A ti eu sempre cantarei Na escuridão da alma Tua graça me basta Nas madrugadas frias Na solidão da estrada Tua graça me basta No vento incessante Toda hora e a cada instante Tua graça me basta Na imersidão do mundo No abismo mais profundo Tua graça me basta Aperfeiçoa-me Molda meu coração Ouça o som que fui Da minha adoração Suba perante Ti Este sincero amor Seja a expressão De todo o meu louvor Na noite mais sombria Na escuridão da alma Tua graça me basta Nas madrugadas frias Na solidão da estrada Tua graça me basta No vento incessante Toda hora e a cada instante Tua graça me basta Na imensidão do mundo No abismo mais profundo Tua graça me basta Aperfeiçoa-me Aperfeiçoa-me Esse sincero amor Seja a expressão De todo o meu louvor Amor Aperfeiçoa-me 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 Somente a Tua graça Sabe? Aperfeiçoa-me Sincero amor Seja a expressão De todo o meu louvor Tua graça, Senhor Tua graça, Senhor Tua graça, Senhor Tua graça, Tua graça Sou salvo por Tua graça Eu vivo por Tua graça Eu canto por Tua graça, Senhor É melhor que a vida Tua graça é melhor que a vida Sincero amor Aperfeiçoa-me Molda meu coração Ouça o som que flui Da minha adoração Suba Suba perante Ti Este sincero amor Seja a expressão De todo o meu louvor Aperfeiçoa-me Ao rei, a Jesus Toda honra Ao Rei A Jesus Toda glória Ao que reina Eternamente Justo Senhor de todos Seja um louvor Pra todo ser Ao Rei A Jesus Toda honra A Ti Senhor Ao Rei A Jesus Toda glória Ao que reina Eternamente Justo Senhor de todos Seja um louvor Pra todo Sempre E adorai Adorai O Grande Rei O Rei O Rei Amor A Jesus A Jesus A Jesus Único Senhor Soberano Deus O Criador Exaltado Sobre as nações Jesus O Rei Levante as suas mãos e adore o Rei Honra o Rei Oh, te adoramos Jesus O Grande Deus Soberano Deus Jesus Cristo Único Senhor Oh, é um soberano Deus O Criador Exaltado Exaltado Sobre as nações Jesus O Rei Honra o Rei Honramos a Ti, Jesus Honramos a Ti, Jesus Rei 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 dos Reis Jesus E S Reis Amém. 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 Queremos amar-te mais, adeus. Amar-te mais, e mais, e mais, Senhor. Pois quero desejar-te mais. Amém. Desejo ansiar-te por inteiro. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e imperfeito é o meu amor. Toca-me mais de Tua presença em meu ser. Eu preciso, transforma-me. Quero amar-te bem mais. Quero amar-te bem mais. Quero amar-te mais pra mim. Me leva a esse amor. Amém. Oh, ó, ó. Levar o Teu amor. Vive o Teu amor. Transmitir o Teu amor. Amar com o Teu amor. Aqueles que estão feridos aos santidos. Jesus Such is a louça Que teu amor, Senhor Hey Oh Toca-me Mais de Tua presença Em meu ser Eu preciso, Jesus Transforma o Senhor Ele é claro, teu amor Toca-me Toca-me Mais de Tua presença Em meu ser Eu preciso Eu preciso Transforma-me Quero amar-te Bem mais, bem mais Bem mais, Senhor Bem mais, Senhor Rei Ajuda-nos, ó Deus Clamamos por Ti, Espírito Santo Renova o nosso amor, Senhor Restaura a nossa vida Restaura o nosso coração A nossa alma Em nome de Jesus Há um momento em que Jesus chega diante de uma igreja Igreja em Éfeso E Ele diz Eu conheço você Eu conheço as suas obras Eu conheço o seu trabalho Conheço o seu trabalho Ardo Eu conheço a sua perseverança Eu sei que você tem suportado sofrimentos Por causa do meu nome Mas eu tenho uma coisa Contra você É que você abandonou o seu primeiro amor Você abandonou o seu primeiro amor Disse Jesus Você já não me ama como antes Você já não me adora como antes A sua alma não me deseja Não tem sede como antes Por vezes No Velho Testamento Nós vemos Deus Comparando Israel A sua noiva E ele mesmo noivo E você vê o Senhor Amando Israel Amando Israel Restaurando Israel Provendo Curando Alimentando E ainda assim A sua noiva Se afasta Começa a flertar com outros amantes Dá espaço em seu coração Para outros amores Então Deus diz ali no capítulo 2 Do livro de Oséias Ele diz eu vou atraí-la Eu vou levá-la ao deserto Ali eu vou falar-lhe com carinho Eu vou falar ao seu coração Eu vou devolver as suas vinhas E no versículo 15 Ele diz ali Ali ela me responderá Como nos dias da sua infância Como nos primeiros dias Como nos dias que saiu do Egito Essa é a vontade do Senhor Que nós possamos responder a Ele Como no início Com o amor Com o entusiasmo do início Um amor que se manifesta Naquilo que nós somos E no quanto nós amamos Aqueles que estão ao nosso redor E a palavra de Jesus é Lembra-te Lembra-te De onde você caiu Lembra-te De onde você caiu Lembra como era antes Arrependa-se Arrependa-se Arrepender-se significa mudar de direção Significa voltar as costas Completamente a todo pecado conhecido Ah, mas eu não estou sentindo Não precisa sentir A questão não é o que nós sentimos A questão é o que nós fazemos com o pecado E o pecado nos separa de Deus O pecado faz com que o amor se esfrie Jesus já havia dito que no final dos tempos O amor de muitos esfriaria Você tem trabalhado Disse Jesus Você tem feito a sua obra Você tem perseverado Mas o seu amor não é o mesmo Não há serviço que substitua o amor Não há serviço que substitua o amor O que nós queremos é te amar, Senhor Mais do que tudo Mais do que todos Queremos que seja o nosso único e grande amor Tudo que nos afasta de ti Seja arrancado fora, Deus Ainda que seja o deserto Que nos leve para mais perto de ti Esse é o lugar onde nós queremos estar Esse é o lugar onde nós queremos estar Perto de ti Lembra-te de onde caíste Arrependa-se E pratique as primeiras obras Seja assim, Senhor Renova-nos Jesus Renova o nosso amor por ti Jesus Amar-te mais Muito mais Te desejar muito mais Ansiar por ti o dinheiro Toca-me Mais de tua presença Sem vencer Eu preciso Eu preciso Jesus Transforma-me Quero amar-te Bem mais Que a mim mesmo E leva Este amor Por isso nós declaramos, Senhor Não deixarei de te louvar Não deixarei de te louvar Não deixarei de te buscar Essa razão da minha vida Vivo pra te adorar Vivo pra te adorar Vivo pra te adorar Tua é a glória E o poder E o poder Tu és pra sempre Tu és Não deixarei Não deixarei Não deixarei de te louvar Não deixarei de te adorar Não deixarei de te adorar Não deixarei de te adorar Essa razão da minha vida Vivo pra te adorar Não deixarei de 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 te adorar Eis-me aqui, sou o teu lugar Eis-me aqui, vem descansar em mim Sou a tua casa, vem e encontre em mim Adoração, um coração rendido Um lugar repleto de amor Onde esteja o teu prazer Onde queiras ficar Vem, tua presença é o meu prazer Teu é todo o meu novo Outro não há A quem eu desejo em minha vida Além de ti Vem, és a minha adoração Teu é todo o meu amor Senhor Jesus, pra sempre meu Rei Sou a tua casa, vem e encontre em mim Adoração, um coração rendido Um lugar repleto de amor Onde esteja o teu prazer Onde queiras ficar Vem, tua presença é o meu prazer Vem, tua presença é o meu prazer Teu é todo o meu novo Outro não há A quem eu desejo em mim A quem eu desejo em minha vida Além de ti Vem, és a minha adoração Teu é todo o meu amor Teu é todo o meu amor Agradável aos teus olhos Em nome de Jesus 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 Nasce em mim um canto de gratidão Ao meu Senhor e Rei Perdido me achou, envolveu-me em Seu amor Na cruz por mim se entregou Sua dor sarou-me Seu sangue libertou-me Eu cantarei ao Senhor e Sua vida dou Que me amou sem limites Por mim se entregou Cantarei ao meu Rei A Jesus Salvador Que me ergueu do pecado Me fez vencedor Nasce em mim um canto de gratidão Ao meu Senhor e Rei Perdido me achou Envolveu-me em Seu amor Na cruz por mim se entregou Sua dor sarou-me Seu sangue libertou-me Eu cantarei ao Senhor Eu cantarei ao Senhor Que Sua vida dou Que me amou sem limites Por mim se entregou Cantarei ao meu Rei A Jesus Salvador Que me ergueu do pecado A Jesus Salvador Que me amou sem limites Que me amou sem limites Eu cantarei ao Senhor Eu cantarei a Ti Jesus Jesus Meu Rei Meu Rei Meu Rei Meu Rei Sua dor sarou-me Seu sangue libertou-me Eu cantarei ao Senhor Que Sua vida dou Que me amou sem limites Que por mim se entregou Cantarei ao meu Rei A Jesus Salvador Que me ergueu do pecado Me fez vencedor Jesus Que por mim se entregou Cantarei ao meu Rei A Jesus Salvador Que me ergueu do pecado Me fez vencedor Oh Oh Amém 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 Jesus Em Tua presença Meu coração se aquieta Tua bondade me cerca Teu ser me enche de paz Em Tua presença Sinto descanso e alegria Minha alma canta e Te adora Fruto do Teu grande amor Coloque os seus olhos e cante Jesus 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 Venho Venho render-me Aos Teus pés Venho entregar Tudo o que sou e o pouco que tenho Tudo é Teu Senhor Em Tua presença Sinto descanso e alegria Minha alma canta e te adora Fruto do teu grande amor Declara Jesus 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 Meu amado Salvador Jesus 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 Ai, 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 ai Levante as suas mãos e declare Jesus Te adoramos, Rei Jesus Te adoramos, Rei Tua presença em mim Me faz cantar Me faz adorar Teu nome Amamos a Tua presença, Senhor Não há lugar melhor do que Tua presença, Senhor Amo Feliz é aquele que tem Perdão de suas transgressões Feliz é aquele em quem Já não há mais condenação Feliz é aquele que ouviu A voz do Senhor atendeu Feliz é aquele que a salvação Nas mãos do Senhor recebeu Toda a justiça pra reinar em vida Jesus, desculpe e humildade A vida abundante que foi prometida Agora posso desfrutar Firmado o amor na verdade Na força da graça que me alcançou A vida que adora Eu vivo em Cristo Eu vivo na fé no Senhor Você que está feliz Dê um grito de julho Com muita alegria Feliz é aquele que tem Perdão de suas transgressões Feliz é aquele em quem Já não há mais condenação Feliz é aquele que ouviu A voz do Senhor atendeu Feliz é aquele que a salvação Das mãos do Senhor recebeu O dom da justiça pra reinar em vida Jesus Cristo veio me dar A vida abundante que foi prometida Agora posso desfrutar Firmado o amor na verdade Na força da graça que me alcançou A vida que adora Eu vivo em Cristo Eu vivo na fé no Senhor Rafa! Toda justiça pra reinar em vida Jesus Cristo veio me dar Jesus A vida abundante que foi prometida Agora posso desfrutar Firmado o amor na verdade Na força da graça que me alcançou A vida que adora Eu vivo em Cristo Eu vivo na fé no Senhor Obrigado, Deus! Eu vivo na fé no Senhor 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 Obrigado.